Porque é melhor você nivelar a qualidade de obter uma licença por cima do que você nivelar por baixo, entendeu? Então eu discordo, e é até bom a gente discordar no programa também, quem está nos assistindo. Porque assim, eu acho assim, o que que a Anatel... Primeiro vamos aos fatos. Hoje você tira a dispensa sem apresentar isso. Mas a Anatel fala, você tem que ter. A Anatel fala, você tem que ter. Se você não tem, é um problema teu. Ele pode ser fiscalizado pelo CREA ou pelo CFT e ser multado. Mas a licença de fato, a dispensa, a outorga, ele já tirou. Sem ter apresentado para a Anatel. Aí agora a gente volta para essa discussão. De que tem que ter ou não tem que ter. Eu acho pessoalmente que não deveria precisar. Eu acho que não deveria precisar. Por quê? Porque eu acho que isso burocratiza e isso é seletista para uma classe. Eu volto ao exemplo desse rapaz de TI que faz um bom trabalho nesse prédio. Talvez ele não seja um técnico industrial ligado ao CFT e não seja um engenheiro com CREA. Mas ele está ali fazendo um bom trabalho. E eu não acho que essa prestação de serviço tenha que ter esse registro. Não é igual uma ponte que você constrói que tem que ter uma RT porque se a ponte cair tem que ver quem fez aquilo. É telecom. Tem alguns aspectos que sim. Você, por exemplo, vai prestar serviço de telecomunicações para um hospital. Não pode parar. Que o cara está lá operando remotamente. Então você tem que ter uma responsabilização técnica na prestação daquele serviço. Obviamente que a Anatel não está no dia a dia de nenhuma empresa. Mas ela como órgão, minha opinião é que ela precisa nivelar essa situação de entrada por cima. E as exceções se sobressaem a maioria. A maioria das prestações de serviço de telecom não é de tão alto risco, não é de tão criticidade a ponto de precisar desse responsável técnico. Mas a gente não pode admitir, minha opinião é que a gente não pode admitir o fato de não ter uma criticidade no dia a dia para não se preparar para isso. Porque no dia que aconteceu um problema, aí foi tudo por água abaixo. Eu entendi o que você falou.